Terra esta que nasci e me formei Onde cala ou encanta um bonito sabiá Terra esta vida recebi com os braços bem abertos De um pobre redentor Alá será que luz assegura que esta vida toda sua Posso um dia terminar Em uma praia, um deserto Me faz até ficar esperto com o que eu vá falar Lá vai minha vida se governa pelas pernas Pelos braços de um pobre irmão Meu lar está mais para um acaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai este sim Quero um maestro que dissolve O sinal resto A maneira do cantar Quero sempre vertejar Com as plantas, com o meu mar Num recanto, um lugar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar E a minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Terra deste filho tão impuro E nada sabe o futuro Que se esvai em coração Meu sangue é feito uma Parafina Que dissolve com calor De um simples seu olhar Estou para sempre encerrado Como um submarino Sem um leme sem motor E eu espero lá no fundo Desse seu mar tão profundo Um dia me despertar Como um gigante desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Terra, lama indiscreta Que conhece toda minha festa E todo o meu pensar A minha língua que se encerra A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar